Oi galera, tudo bem com vocês? Sou Maria Flor, Mátia Carengas E hoje eu vou fazer um vídeo Um vídeo muito legal pra vocês Vídeo novo, galera E hoje galera tem combinado no meu canal E hoje a gente vai fazer o desafio das filhas aqui no canal Tia Amor, você gosta de filha? Olha, Flor, vou confessar que eu só conheço duas Eu gosto de filha e conheço bastante Para, vem Se é de comer, eu gosto Eu também Bora começar, Garela Garela, olha tantos filhos que temos aqui Antes de começar essa brincadeira, Tia Amor vai ficar cheia Aleluia Ai meu Deus, gente, tô super ansiosa Vamos lá Nós nos dividimos em dupla Sim, eu sou do time das meninas Óbvio que eu vou ficar com a minha princesa E o B e o Felipe estão do lado, pô E nós vamos ganhar É verdade Vamos ganhar, pô? Não Não E aí, gente, nós temos que adivinhar qual é o filme de olhos vendados Muito difícil, cara Não é difícil, Amanda Nós vamos ganhar E o vencedor, quem ganhar vai ganhar esse negócio Uau 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 Pode passar pra cá, vai Claro que não Não gostei disso Vambora começar logo, então Aleluia Vamos tirar no pedra, papel e tesoura Pra ver quem vai começar essa brincadeira Tio Felipe e Tia Amanda vai começar Vamos lá Agora eu vou ganhar, sabe? Como é que é? Pedra, papel e tesoura Droga Eu não sei Vai Tem que tentar ele, né, pô? Isso Bora, a gente começa Olha, gente Pode abrir a boca Pode abrir os olhos Moleza Moleza É aquele da Flo Eu acredito Esse pra mim é o mais difícil Ah, tá pronto pros meninos, então, Flo Agora eu vou saber, Garela Os meninos vão escolher a filha Calma aí Pegada aqui comigo Tem esse aqui, ó Abre a boca Caraca Caraca Ai, que fofo Ai, tia Você consegue Não sabe, não sabe Ai, foi Desculpa Eu não sei mesmo Eu acho Eu acho Que deve ser É A Minhoquinha Aham É É É É É sério Ai, vai, ainda tem temção Amar ela Vai, confusa Gente, eu escolhi esse aqui, ó Esse é moleza O Bernardo vai acertar em menos de 10 segundos Ah, moleque Minha beijarela, agora eu vou acertar Calma aí, Uber Não, tá Não, tá Será que é de aderir, Lila? Uau Uau Valeu, valeu, valeu O que ele falou? Bate o gol Ah, tá, foi melhor O Felipe, ele é um trapalhão Então a gente tem que escolher um bem difícil, Clô Eu também acho Tava pensando nisso Isso aqui Ah Ah Mordei a tua mão Acertou? Coração Fica até tudo Humão Ah, Lú Obrigada, caralho Para de ser doida Um pedacinho de... Preciso falar não, né? Que responsabilidade, gente Agora eu tenho que acertar Peguem leve, por favor Hoje já era Fez a dor de arela Agora ela vai errar Abre a boca Ai Abre a boca Abre a boca Bedo, dedo, dedo Perícia, deixa Vai Vem tirar a meleta Ah Que noite Eu vou embora, sacanagem Eu acho Eu acho Eu acho que é o da florzinha Aham Acertei Não acredito Vai ser difícil, tá? Vai errar Vai errar Vai sonhando Vai sonhando Vai sonhando Isso aí Ele vai acertar De olho emendado Literalmente Abre a boca Meu garoto Ele vai acertar fácil Vai moleque Fala Sai Eu leio mesmo Entendi Bom, é que eu confio muito na Maria Flor, gente Porque ela é muito boa mesmo Ela é a melhor da dupla Vai Flor Abre a boca pra entrar mosquito Vai Flor, você consegue Minhoquinho É amarelo É amarelo É amarelo Vem me levar Vem me levar Do seu do Hum Let's see corn får frizz 20 É difícil É difícil É difícil Vou botar tempo, hein? Vou botar tempo. É a da fruta. Ai, Amanda. Agora ela vai lá. Gente, você não tem? Vai, abre a boca. Cara, então gente, não é a mesma? Não é a fruta? Olha, isso aqui. Se minha dupla errar essa, eu compro cinco pacotes de Fini pra ela. Mentira. Vai, Bê. Abre a boca. Nossa. Nossa. Gente, essas crianças são nomes muito Fini, gente. É que eu ia pedir essa? Você, ah, mentira. Põe aí, por que você não disse? Abre a boca. Olha, deixa eu mostrar. Pera, não tem como ver. Gente, eles querem zoar com a minha pequenininha, mas ela é a melhor. Amei. Agora vai ser a rodada de desempate. Mais um nosso, mais um deles. Se os dois acertarem, não tem jeito. A gente vai comer essa filha toda aqui e deu um empate. E deu um empate. Alguém tem que errar nessa. Vamos ver. Tá pegando quantas? Tá pegando quantas? Abre a boca. Vai. Lembra o que... Só... Só pelo biquinho aqui, ó. É azeda mesmo. Abóbora. Aê! Elas têm que errar agora. Vai, vai, sou eu. Tô até nervosa. Vai, dá certo, pô. Torça aí. Não vou te decepcionar. Amiga, chegou a hora de você errar. A gente pode usar daqui, ó. Vai, Amanda, abre a boca. Vai, loja. Ah, ué? Abre! Acerta, acerta, acerta. Vai errar agora. Pode comemorar. Coração. A outra. Vai, acertei. Coração. Eu tive uma grande ideia. Como os dois são os melhores, eu pensei em fazer o seguinte. Felipe, a gente pode botar três filmes de uma vez na boca deles. Três de uma vez. E eles têm que acertar os três. Emoção, né? O que vocês acham? Os três de uma vez. Porque aí vai confundir o gosto, vai confundir tudo, né? E a gente pode amassar, juntar, pra ver se eles acertam. É. Saí. Fechou? Bora. Bate. Vai acertar? Eu vou acertar. Para a glória de Deus. Um, dois, três. Ai, credo, ai. Abre o botão, porque tem bastante coisa. Tenha sabendo. São três. E aí, Florentina. E aí, Florentina. E aí, Florentina. Sente o formato. Qual a primeira? Coraçãozinho. Coraçãozinho. Boa. Florentina. E aí, Florentina. Minha tina. Quatro. E mais fã. E mais fã. Florentina. Errou. Sua pessoa. Opa. Era coração, fruta e o dente. Errou duas, Florentina. Isso é muito ruim, Florentina. Faz teu nome, Florentina. Faz teu nome, Florentina. Isso pode. Agora, Florentina, preste atenção. Isso é o que você faz de melhor. Verdade. Deixa eu ver quais são. Tá fácil? Pra você é fácil qualquer coisa, moleque. Sem mastigar, hein. Primeiro, cinta. Cinta fine. Uma minhoquinha. Boa. Já empatamos. Uma esponhinha. Boa. E aí, Florentina. Boa. Florentina. Boa. Velha pra cá. Volha, venga, venga. Vocês querem um? Vai ficar querendo. A gente pega esse daqui. Não, vencedor leva esse daqui também. Vercedor não leva nada. Leva, desisto. Todo mundo vai ver maluca aqui. mas perdeu, mas se vocês quiserem revanço, deixa muito like nesse vídeo e a gente vai ganhar revanço de novo meu Deus gostaram do vídeo, Garel? sim então inscreve no meu canal e inscreve no canal da banda e tem vídeo com a Maria por lá também, hein gente não ganhinha é isso aí, Garel então deixa o like e essa é o próximo vídeo Garel no meu canal e deixa o like fui